Jogar assim. Olha, meu Deus, tem uma notificação importante. Abaixa a música, mas não tem música, gente. Pelo amor de Deus, já nem botei música. Não caiu com a mão de música falando. E tá falando com a música. Mas não foi ainda, ué. Eu não lembro de nada. Não lembro como faz isso. E agora? Comprei alguma coisa. Tem como girar a câmera, ó. Nossa, os bichinhos tão diferentes. Eu não tô atirando, tô fazendo nada. Tô igual um imbecil apertando. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Morri já. Pato, em respeito a você, não vou dizer nada da sua mina. Mas de ti eu digo, seu gostoso. Amor, falou alguma coisa aqui. Não sei, uma voz aí de Deus. Foi Deus que falou. É nóis. Fiquei com medo. Pato, eu falei, nossa. Nunca mais eu xingo. Vou pagar de besta aqui pra se matar o xingo. Você nem explica ainda. Vou morrer de novo. Corre, corre. Caiteia, Caiteia. O que que é cara de pé? Caiteia, bateu e correu, bateu e correu. Eu não consigo atacar, não sei o que tá acontecendo. Tô confundindo os treco. Tava jogando Dragon Age. Muito legal, recomendo. Faz com o pagar não, mãe. Não posso pagar. Agora aprendi. Agora aprendi de novo. Agora eu mato todo mundo. Agora aprendi a atacar. Eu fui pra cima do bicho igual a retardada. Puta que pariu. Vou fugir também. Corre. Mata eles, bichinho. Minha torre vai te matar. Morri não. Ó, o bicho tava escondido. Ah! Se você apertar D... Apertei D. Você falou se você apertar D, apertei. Eu tô andando. O bruxo mandou as pessoas. Morri. Não é pra ter jogado nenhum. Porra. Eu achei que eu ia matar. Eu tava crente. Tava com uma coisa no coração de que eu ia matar o bichinho. Pelo menos minha equipe tá indo bem, ó. Tá me xingando pra caramba aqui. Estaria o melhor sem mim. Era o F que cura? Não curou bosta nenhuma, né? Ai, na hora que eu ia colocar as minas e no chão... Olha, eu morro em coração, que linda. Ai, meu Deus, eu tô aqui morta já. Não, compre um item, compre um andaguinho, vai. Não faço mais isso. É, mas ninguém nasce sabendo não, né? Essa dica... Nossa, é lerda. É, mas você é nível 2. Quem é que falou isso? É o Ari, filha da mãe. Onde que faz aqui pra falar? Tô começando. Tô no começo. Mal educados. Sou mãe. Resposta legal. Ninguém liga. É porque eu tô aqui, senão eu vou responder. Tamo aqui pra jogar. Pois é. Podia ser sua mãe. Agora eles não respondem, viu? Sentiram na alma. Gosto de jogos. Eu não consigo matar esse negócio sozinho, não? Aí. Vou falar agora. Destruir sozinha. Depois vou fazer janta. Boa. Valeu. Ah, que morri pra torre. Tá vendo? Também está aprendendo. Escola nada, né? Sou mãe. Ó, vai matar. Olha lá. Olha aí. Ih, Nael. Você errou. Mas eu apertei nele, velho. Ih, rapaz. Me viram no matinho. Você tem que ir lá ajudar o seu time, né? Ah, você mandou outro vim por aqui. Eu tô vindo aqui feliz por aqui. Eu acho que eu estou chegando. Olha lá, olha lá. Você usou a chance dos amigos já. Olha lá. Bate nesse negócio grande aí que você ganha. Vai, Nael. Vai, vai ganhar. Vai. Desvia, desvia. Não. Poco nexo. Vamos me matar, caralho. Bate nele. Caiteia, caiteia. Usa o E, usa o E. Aí, ó. Ulta, ulta. Aperta o R. Aperta o R. Ai, meu Deus. Eu só tô na culpa. Aí. Aí vai, vai. Nossa, mas eu aperto a R. Não foca, filha da puta. Olha a boca. Você xinga perto da sua mãe. E ganhou. Ganhou? Ganhou. Aí. Tchau, gente. Obrigada por eu ter tido o saco de vocês enquanto a Ismael almoçava. Desculpa, gente. Não sei jogar. Eu sou mãe. Ismael tá vindo. Viva! Pronto. E aí, galera. Eu sou o pano de chão. Pá. E como vocês podem perceber aí, esse não é o primeiro vídeo que eu faço da minha mulher, né? Mas foi o maior rolê pra convencer ela a jogar na stream. Aí eu peguei o highlight da stream já o como? Na maldade, tá ligado? Já pá. Prevendo o futuro aqui. Pá louco. Só que o que eu acho que é o seguinte, mané. Tipo, a média de gameplay que minha mulher grava é 1 por ano, tá ligado? Em 3 anos, teve 3 gameplays. Então, se você gostou dessa gameplay, cara, vamos tentar convencer ela a gravar mais. Ah, como é que eu faço isso? Então, eu já tentei de tudo, cara. Só que ela não gosta de gravar, tá ligado? Sei lá, ela tem medo das pessoas odiarem ela. Então, se você gostou desse gameplay, cara, deixa um comentário bonito aí. Eu vou pedir pra ela ler os comentários. Aí eu vou ver se os comentários convencem ela, né? Valeu, galeri! É agora, é agora! É agora, é agora! Ahahahahahahahahahahahahaha! Ahahahahahah!